Gente, vocês viram que eu mandei para vocês aí no Teams o PDF dessa aula? Pessoal? Não, não vi não. É, eu mandei aqui o PDFzinho no chat. Ah, então eu entrei depois? Aí não aparece. Tá, mas qualquer forma eu vou reenviar para vocês aqui pelo zap da turma. É, até melhor pelo zap, porque por aqui tem vezes que a gente tem dificuldade de baixar. Isso aí, mas eu vou enviar sim, tá? Só estou abrindo aqui rapidinho, porque eu quando prometo, às vezes eu esqueço, né? Aí, se eu não enviar na hora, eu esqueço completamente. Deixa eu enviar rapidinho para vocês, para a gente poder começar, tá? 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 Tô? Tá? 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 começando aqui, que está carregando o e-mail para eu poder enviar. Já já eu vim para vocês, tá? Que é o sistema de informação de vigilância alimentar e nutricional. Então, gente, o que é o SISVAM, né? O SISVAM, ele trata-se de um sistema de informação onde esse sistema de informação, ele é ele recebe informações, tá? Essas informações são lançadas pelos profissionais da saúde que trabalham no âmbito do SUS. Então, esse SISVAM, ele na verdade, ele é enriquecido com diversas informações sobre o estado nutricional e o consumo alimentar da população brasileira, tá? Da população brasileira que é assistida pelos SUS, né? Logicamente. Então, ele é um sistema de informação onde é enriquecido por diversos dados. Esses dados, né? Eles sofrem um processo de análise, são interpretados, tá? para poder emitir um diagnóstico, um parecer acerca de como anda a situação alimentar daqueles indivíduos que estão sendo avaliados, né? E por essa figura aqui, a gente está vendo, né? Eu botei uma figura, uma imagem ilustrativa, onde diversos computadores, eles enviam dados, né? Para um globo, né? No caso. E esse globo, essa central, né? Seria exatamente o SISLAN. Ele recebe dados de vários locais, né? Do país, na verdade, informando acerca do estado nutricional, como é que anda o nutricional do estado nutricional e como anda o consumo alimentar da população brasileira, tá? Então, esses dados, eles são convertidos em informações e essas informações, elas servem como base para que os gestores, eles possam tomar decisões e em cima dessas decisões, eles possam formular ou reorganizar, né? Reestruturar as políticas públicas que já existem, certo? E aí, o SISLAN, ele foi preconizado por volta da década de 70, numa conferência mundial que aconteceu em Roma, em Roma, no ano de 1974, né? Essa conferência foi a conferência mundial de alimentação e ela teve como objetivo, né? Em geral, na verdade, monitorar as condições dos grupos desfavorecidos da população, né? Que são exatamente aquele grupo de risco, aquela população de risco. E, diante disso, proporcionar um método de avaliação que fosse rápido e permanente de todos os fatores que poderiam influenciar o padrão do consumo alimentar e do estado nutricional, tá? Então, o SISVAN aqui no Brasil, né? No âmbito nacional, ele surgiu, né? A partir dessa conferência mundial, né? Então, essa conferência mundial, ela serviu como parâmetro importantíssimo para que pudesse ser desenvolvido um sistema de informação similar, né? Onde se pudesse coletar informações sobre a população de risco, né? E se pudesse avaliar essas informações acerca do padrão de consumo e do estado nutricional dessa população, né? Para poder emitir um diagnóstico, para poder ver, né? Ter um perfil dessa população, como é que ela anda, né? Como é que anda o seu estado nutricional, né? E no Brasil, o SISVAN, ele foi implantado em 1977. Então, vejam, é... Desculpa. Só em 1977 é que trouxeram, né? Essas ideias, esses ideais, né? Do SISVAN aqui para o Brasil, para que ele pudesse ser implementado, tá? E a grande proposta do SISVAN aqui no nosso país foi organizar um sistema de informação que falasse sobre a vigilância do estado nutricional, né? Pudessem informar a situação alimentar da população brasileira. Então, a grande proposta, né? De implementação desse SISVAN, para que ele fosse implementado aqui, seria servir como base, né? Para informar como é que anda o estado nutricional e a situação alimentar da população brasileira. Certo? é? Só um minutinho. Deixa eu aceitar algumas pessoas aqui que pediram para me contar. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, gente, apesar do do Fungalho? É assim, tranquilo. Então, vamos lá. Quando é que, na verdade, o SISVAN, ele foi regulamentado? Porque existe uma grande diferença, né? Entre a implementação e a regulamentação, né? São coisas distintas. A gente viu que o SISVAN, ele foi criado, né? Ele foi implementado em 1977 aqui no Brasil, mas ele só veio a ser regulamentado como um sistema de informação só na década de 90. Então, muito tempo depois da sua implantação é que ele veio a ser um sistema de informação regulamentado, né? Reconhecido, vamos dizer assim. E essa regulamentação, ela aconteceu em 31 de agosto de 1990 por meio da portaria 1156 que foi publicada no Diário Oficial da União, tá? E aí, essa portaria, como eu já falei pra vocês, é a portaria que regulamenta o sistema de vigilância alimentar e nutricional, conhecido por SISVAN. essa regulamentação do SISVAN, ela é algo de extrema importância e pra vocês terem a dimensão da importância dele, em âmbito municipal, né? O SISVAN, ele passa a ser um critério, né? pra que, ou na verdade, um critério ou um pré-requisito de repasse das verbas, né? Do recurso federal pra os municípios, pra que esse dinheiro que fosse repassado pudesse ser utilizado no combate à desnutrição, ou seja, o município só receberia esse recurso federal pra trabalhar com a questão da desnutrição se o SISVAN, ele existisse, né? Naquele município, tá? Então, como fala aqui no texto, né? No iniciado, a regulamentação do SISVAN, ela aconteceu posteriormente à sua implementação, né? Como a gente já viu, e em 1990, por meio da portaria, deixa eu ver aqui o número dessa portaria que está escondida pra mim, a portaria do Ministério da Saúde número 80, de outubro de 90, ela vinculou a existência do SISVAN, né? Em âmbito municipal, pra que houvesse o repasse dos recursos federais, né? Pra o combate à desnutrição, tá? Então, deu pra entender isso, gente? Hein, pessoal? Deu sim, Fernanda. Não confundam as datas, tá? A implementação do SISVAN, ou seja, a sua criação aconteceu na década de 70, em 1977, mas a sua regulamentação só aconteceu em 1990, em agosto de 1990. E os repasses federais, né? De recursos para a utilização no combate contra a desinfluição, né? Em âmbito municipal, esses repasses só seriam feitos se houvesse SISVAN implementado, né? Dentro daquele município, tá? Então, continuando. A proposta do SISVAN, né? No Brasil, ela é concebida em três eixos, ou seja, ela vem com esse propósito, né? de formular políticas públicas, de planejar, acompanhar e avaliar os programas sociais que fossem relacionados à alimentação e nutrição e avaliar a eficácia das ações governamentais. Então, o SISVAN, ele vem com esse propósito, né? Ele vem com essas propostas. Ele foi implementado, ele foi regulamentado, ele tem como objetivo acompanhar o Estado, né? O perfil nutricional da população, bem como o seu consumo alimentar, mas ele vem também com essas propostas de ajudar a formular políticas públicas, né? De planejar, acompanhar e avaliar os programas sociais que fossem relacionados à alimentação e avaliar como é que anda a eficácia das ações elaboradas pelo governo, né? Para que fossem relacionadas à alimentação e à nutrição, certo? E aí, dessa forma, o SISVAN, ele cumpre o seu papel, né? Ele tem um papel importantíssimo de ser uma ferramenta de auxílio aos gestores públicos, né? Na gestão de políticas que envolvam alimentação e nutrição. Então, na verdade, ele é uma ferramenta, né? De extrema importância que mostra como é que anda a saúde do brasileiro, né? Como é que anda o consumo de alimentos por parte desse brasileiro, como é que anda o estado nutricional desse brasileiro. Então, o SISVAN, dando todas essas informações, traçando todo o diagnóstico da população, ele vai conseguir auxiliar os gestores para que os gestores possam traçar ações, elaborar estratégias, né? Para que possa, vamos dizer assim, que possa gerir, né? De uma forma eficaz as políticas, né? Que falam de alimentação e nutrição. Certo? E aí, a gente entra nos objetivos específicos, né? Quais seriam os objetivos, né? Específicos do SISVAN? Promover o conhecimento contínuo sobre as condições nutricionais da população, bem como dos fatores que influenciam essas condições nutricionais. Descrever como anda o estado nutricional da população, especialmente daqueles grupos considerados de risco, tá? Ele tem também como objetivo prover informações, ou seja, dar informações que possam contribuir na análise das causas de fatores associados ao estado nutricional. Ele vem também com o objetivo de promover decisões por parte do governo relativas a prioridades. Então, a partir da análise das informações geradas, traçadas por esse sistema, ele vai poder ajudar o governo a decidir quais são as prioridades para aquela população estudada. Será que é necessário naquele momento fazer uma ação estratégica, desenvolver algum plano sobre o combate à hipertensão, ou sobre doenças carenciais, ou sobre o consumo de alimentos mais saudáveis. Então, qual seria a prioridade que seria pertinente naquela região? Então, o SISVAM, ele vem com esse objetivo, de ajudar, de ajudar na tomada de decisões. ele também ajuda a indicar a evolução provável dos problemas nutricionais, ou seja, a partir da análise daqueles dados, ele traça o perfil da população e ele diz como será a provável evolução daquele problema encontrado. Então, por exemplo, vamos pegar o COVID, o Ministério da Saúde disse que é importante a gente fazer isolamento, a gente utilizar máscaras, por quê? Porque se a gente não fizer essas medidas de isolamento, de prevenção, é provável que a curva de casos para a COVID ela cresça. Então, o SISVAM, ele atua mais ou menos dessa forma, ele dá a provável evolução dos problemas nutricionais, né? E a partir dessa análise, os governos eles vão traçar essas ações, estabelecendo aquelas prioridades já faladas para evitar que esses problemas eles tenham desfechos muito ruins, né? o SISVAM também, ele tem por objetivo ajudar no monitoramento dos programas nutricionais existentes, né? Bem como avaliar a efetividade desses programas, ver realmente de fato se aquele programa ele está desempenhando bem a sua função, né? A sua funcionalidade, né? Porque se não tiver, alguma coisa tem que ser feita para que ele atinja a meta, cumpra com seus objetivos, tá certo? Então, diante disso, qual seria o público, né? Qual a clientela que serve de dado, né? Para a alimentação do SISVAM? Exatamente a população que é assistida pelo SUS, ou seja, os indivíduos, né? que procuram o Sistema Único de Saúde nas diversas fases da vida, tá? E aí entram crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes, tá? E de que forma o SISVAM ele vai ter acesso a esses dados, ele vai ser alimentado com esses dados desses indivíduos, né? A partir do momento que esses indivíduos, eles procuram o estabelecimento de assistência em saúde, né? O EAS de forma espontânea, ou seja, quando um desses grupos ele vai ao hospital, né? Por algum motivo e a partir daquele momento já começa a se ter, né? Coletados dados acerca daquele público, né? E esses dados são e devem, né? Ser alimentados no SISVAM. É um outro, uma outra, uma outra forma, né? Que esses indivíduos, eles podem ser assistidos, né? Pelos SUS, a partir do momento que eles são atendidos nos programas de saúde, pelos programas de saúde da família, ou quando eles são assistidos pelos agentes comunitários de saúde, tá? Então, em todos esses locais aqui, a gente tem dados, profissionais, eles têm dados, eles coletam dados acerca desse público, né? E esses dados devem alimentar o sistema, tá? O SISVAM. Beleza? Gente, só um minutinho, deixa eu tomar um pouco de água para a garganta, só um minutinho. Tchau. 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 quais os princípios das ações do SISVAM, né? Como é que, de que forma que o SISVAM, ele age, né? Então, o SISVAM, como eu já expliquei, ele é um sistema que tem por finalidade receber dados e transformar, analisar e transformar esses dados para que esses dados, eles possam ficar disponíveis para a sociedade, né? O SISVAM, ele também elabora atividades de caráter continuado e essas atividades, elas devem ser feitas pelos profissionais de saúde de forma continuada e rotineira, atividades continuadas e rotineiras de observação, bem como de coleta, análise de dados para que todos possam ser informados, alimentados no sistema e possam ser informados para a população. Uma outra forma de ação, o princípio de ação do SISVAM é que o SISVAM, ele compreende aspectos que envolvam a produção, a comercialização e o acesso aos alimentos. Então, o SISVAM, ele se preocupa em, vamos dizer assim, em pegar dados que falem acerca de como é feita a produção dos alimentos, de que forma é comercializado esse alimento, de que forma o alimento é adquirido pela população. E ainda, os princípios de ação do SISVAM também dizem respeito ao estado nutricional do indivíduo, ou seja, o resultado, né, do acesso e ingestão dos alimentos e de sua utilização biológica. Então, o SISVAM, ele vai se preocupar também, não apenas com o acesso ao alimento, de que forma aquele indivíduo, ele teve acesso àquele alimento, né, ele comprou ou ele ganhou, ele não vai se preocupar apenas com isso, mas ele vai se preocupar com isso, mas também de que forma o acesso àquele alimento, né, trouxe ou não benefícios para o indivíduo que o consumiu, né. Ele vai se preocupar, na verdade, com a utilização biológica daquele alimento, tá. Vai considerar, não apenas, se o indivíduo, ele conseguiu ou não o alimento, mas ele vai se preocupar se o indivíduo conseguiu o alimento, de que forma ele conseguiu aquele alimento, e se aquele alimento que foi consumido por aquele indivíduo, ele é um alimento adequado em termos quantitativos e qualitativos. E, além de tudo, ele vai se preocupar também em coletar dados que falem acerca da utilização biológica, de como o corpo ele utilizou aqueles alimentos, né, ingeridos por aquele indivíduo, se a utilização biológica ela foi positiva ou não, tá certo? Então, esses são os princípios, né, ou os mecanismos de ações, né, do SISVAM. E quais são as informações obtidas, né, com o SISVAM? São informações acerca do estado nutricional da população, como eu já falei, e para se poder obter esses dados, se faz uma análise por meio da antropometria. E aí a gente pode citar, né, alguns dados antropométricos, como o peso e a altura, que são utilizados para poder emitir um diagnóstico, né, da população. Outras informações que podem ser obtidas pelo SISVAM é com relação à prática do aleitamento materno, se é feito, se não é, por quanto tempo, né, ele é feito. Também outras informações são obtidas acerca da introdução alimentar complementar, se ela foi feita de maneira adequada, né, se ela foi feita de maneira precoce, né, por quanto tempo ela durou. Informações sobre o consumo alimentar em diferentes fases da vida. Então, é aquilo que eu falei para vocês, o SISVAM, ele traz informação de como anda a ingestão alimentar de toda a população brasileira. Então, desde o momento que o indivíduo nasce até a sua velhice, vamos dizer assim. Dados são coletados acerca de todas essas informações. E hoje em dia, a gente tem uma ferramenta, né, que é informatizada, que é o SISVAM Web, tá? Então, o SISVAM Web, ele vem com o objetivo, né, de ajudar e facilitar ainda mais essas informações, né, para que essas informações possam ser processadas mais rápido, mais rápido, e esse sistema, ele faz o registro de dados acerca da alimentação e da nutrição, assim como o SISVAM, né, tradicional. Desculpa, gente. Ele foi lançado em janeiro de 2008 e foi testado em todas as regiões do país, né. Ele permite a realização da avaliação do estado nutricional por meio das referências mais atuais e o registro de marcadores do consumo alimentar para indivíduos de todas as idades, tá? Então, na verdade, o SISVAM Web, ele ajuda, né, a fazer uma avaliação do estado nutricional da população comparando os dados obtidos daquela população com dados de referências, tá? Dados de referência, de referências mais atuais, tá? E, a partir daí, ele choca essas informações e faz uma análise da situação, beleza? E, mais uma vez, esses dados, eles são obtidos por meios de atendimentos realizados nos estabelecimentos, né, de assistência de saúde pelas estratégias de saúde da família, né, ou o Estratégia de Saúde da Família, ou o PSF, PSF, e pelo Sistema de Agentes Comunitários, né, que são os PACs, né, os Programas de Agentes Comunitários, né. Ai, a aula saiu aqui do ar, deixa eu voltar com ela. Deixa eu reinserir aqui, gente, calma, caldinho. A aula saiu aqui do ar, deixa eu ir lá. Só um minutinho, gente. A aula saiu aqui do ar, deixa eu ir lá. E aí, eu vou te dar um pouco... ... E aí E aí Gente, voltei Tá voltando aí, tá um bocadinho Tá, então A gente tinha parado nesse slide aqui Eu estava falando do SISVAM Web De que forma Os dados Do SISVAM Web, eles são obtidos Da mesma forma que Da outra Maneira do SISVAM Os dados, eles são obtidos por meios De atendimento Realizados nos estabelecimentos de saúde Nos PSF Programa de saúde da família E por meio dos programas De agentes comunitários E os dados coletados Eles giram em torno da antropometria Que é peso e altura E o consumo alimentar Como ando consumo alimentar Da população Tá Com relação A divulgação Dos dados Do SISVAM Ou do acesso Aos dados O SISVAM Ele possui uma parte De suas informações Cujo acesso Ele é restrito E existe uma outra parte Onde a população Ela pode ter acesso Sem problemas Tá Então O acesso restrito Ele Ele O usuário Para que ele tenha acesso Às informações Ele deve ter uma senha E essa senha Deve ser a senha Do município Que foi cadastrada Né E Assim Impede com que Qualquer pessoa Tenha acesso A informações Vamos dizer assim Consideradas sigilosas Né Que não dizem respeito A todos Né Então Nesse acesso restrito São feitos Registros Né Do tipo de acompanhamento Que foi feito Aos indivíduos Né E Esse acompanhamento São aqueles Acompanhamentos Realizados Na atenção Básica Né Para os indivíduos Né Usuários Da atenção Básica De saúde Né De beneficiários Do programa Busca Família Ou de outras Estratégias Né Que Digam Respeito A alimentação E alimentação E com relação Ao acesso Público Né Que é onde As pessoas Podem ter acesso Né Qualquer pessoa Pode ter acesso As informações Que contêm lá São por meio De relatórios Né E Qualquer pessoa Ela pode acessar Desde que ela tenha Uma internet Não tenha um computador Com conexão A internet Tá Então Todo município Brasileiro Ele deve ter Uma pessoa Que seja Responsável Pelo SISVAM Por esse sistema De informação Então Cada município Brasileiro Ele tem um Responsável Pelo SISVAM Campos Não é diferente São Fidelis Também não é diferente Tá Então Existe uma pessoa Aí em São Fidelis Que é responsável Dentro do município Pelo SISVAM E essa pessoa Que é responsável Ela é cadastrada No sistema De cadastro De gestores De alimentação E nutrição Em âmbito federal Ou seja Essa pessoa Do município De São Fidelis Que é responsável Pelo SISVAM Ela vai ter um cadastro Lá no Ministério E da Saúde Com seu nome Com suas informações Tá Então Essa pessoa Ela Vai ser a responsável Pelo cadastro Dos outros técnicos Locais Ou seja Das pessoas Que vão trabalhar Que vão manipular Esse sistema Tá certo E aí A grande pergunta A gente viu Que para que os municípios Eles recebam Recurso federal Para a utilização Desses recursos No combate A desnutrição Esse município Precisa Que o SISVAM Ele esteja Implementado Né Esteja Atuante Vamos dizer assim Dentro dele E quais Do que que se precisa Né Quais são os critérios Né Que O que que se faz Necessário Que o município Tenha Né Para se implementar O SISVAM Então O município Ele precisa Ter equipamentos E insumos Adequados Recursos humanos Adequados Precisa ter Periodicamente Processos De capacitação Para esses Indivíduos Né Que trabalham Com o SISVAM E Além de tudo Eles precisam Divulgar As informações Tá Que Que são Coletadas Não basta Só Apenas Coletar As informações Eles precisam Coletar E divulgar Essas ações Essas informações Na verdade Para que É Para que Os gestores Eles tenham Acesso Né A De como anda A situação Da população Brasileira Acerca Do seu estado Nutricional E do seu consumo Alimentar Tá Então No que diz respeito A equipamentos Os insumos Quais são As necessidades Né Então Para que o município Ele possa implementar O SISVAM Ele precisa ter Computador Disponível Né Com acesso A internet Para que Os indivíduos Técnicos Que trabalham Né Possam acessar O programa Né Do SISVAM Web Eles precisam ter Equipamentos Antropométricos Em perfeitas Condições De uso Para que eles Possam fazer A avaliação Antropométrica Daquela população E possam Coletar esses dados E registrar Esses dados No sistema Com relação A esses equipamentos A gente pode citar As balanças pediátricas Balanças de plataforma Estadiômetros Tanto vertical Quanto horizontal Precisam ter Calculadoras Planilhas Ou discos Para cálculo Do índice de massa corporal Além disso Precisa ter Também impressos Né De gráficos Ou tabelas Ou até mesmo Planilhas Desculpa Aplicativos Que façam Análise Desses gráficos Dessas tabelas De crescimento infantil Precisam também Ter Formulários De cadastro Individual E os mapas De acompanhamento Do SISVAM Para criança Além disso Também precisam ter Formulários De marcadores Do consumo alimentar Né Do SISVAM Então Esses Formulários São formulários Específicos Tá Que são Trabalhados Dentro Desse Sistema Com relação A Vamos lá Travou Deixa eu ver se vai passar Nossa Tô travado Aqui Tá passando Pra vocês Ou não Pessoal Não Tá Não É travou Aqui pra mim Deixa eu ver se eu consigo Passar Aqui Ai meu Deus Hoje A internet Tá Bicho É assim mesmo Faz parte É isso aí A voz já não tá ajudando E o sistema Travando Deixa eu tentar Vou sair Vou ter que entrar De novo Vamos lá Vou configurar De novo Tchau 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 E aí Nossa Senhora, o uso está atrás desse negócio. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. 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 coletando, né, essas informações, tá? Falando ainda dos recursos humanos, é indispensável para a coleta e o registro das informações no SISVAM que se tenha profissionais da área da saúde, nas unidades básicas de saúde, que é o que a gente chama de UBS, nas equipes de saúde da família, né, ESF, e nos núcleos de apoio à saúde da família, que é o NASP, tá? Além desses profissionais de saúde, né, que precisam trabalhar lá e fazer a coleta desses dados, precisa também de uma pessoa que vai dar suporte a esses profissionais, né, no momento da digitação, tá, desses dados. Com relação à capacitação, existe a recomendação de que a capacitação, a frequência com que ela acontece, deva obedecer a demanda de atualização e a rotatividade dos profissionais, ou seja, à medida que entra um profissional novo, se deve fazer uma capacitação com aquela pessoa, né, e também, à medida que algo novo surge, alguma informação nova surge, alguma recomendação nova surge, se faz necessária também a capacitação desses profissionais, para que eles não fiquem desatualizados, tá? Então, o gestor, ele tem que ficar atento, sempre que houver mudança na equipe de profissionais que atuam com o CISVAM, será preciso fazer uma nova capacitação, tá? E essa capacitação não é feita pelo próprio gestor, não. O gestor, ele tem que contatar, né, ou seja, informar a coordenação estadual de alimentação e nutrição ou centros colaboradores de alimentação e nutrição da região, para que eles possam fazer, né, informar sobre o agendamento dessas capacitações, tá certo? Então, o gestor tem que informar esses dois, né, ou um ou outro, na verdade, né, ou o centro, ou a coordenação, para que eles possam dar informações acerca do agendamento da capacitação do CISVAM, tá? E com relação à divulgação das informações, a gente já sabe que o CISVAM é o sistema de informação onde acontece coleta de dados, esses dados, eles são processados, né, analisados, e eles servem como informações que devem ser divulgadas em boletins eletrônicos do CISVAM, tá? E essas informações, elas servem de dados para que os gestores, eles possam tomar ações, né, possam elaborar ações estratégicas e tomar decisões, tá? Essas informações, esses boletins, né, eles geralmente estão disponíveis, né, nesse sitezinho aqui, ó, nesse, no CISVAM arroba saúde.gov.br, né, nesse endereço, aliás, né? E o que que o município, ele precisa fazer para implementar o CISVAM? Ele deve seguir alguns pactos, tá? Ele deve cumprir alguns requisitos, tá? O primeiro deles é definir o coordenador municipal para o CISVAM, e aí vocês lembram que a recomendação para que a coordenação do CISVAM seja preferencialmente de um nutricionista, mas não necessariamente seja desempenhada, né, pelo nutricionista. O segundo passo é fazer um levantamento de quais e quantos são e onde estão os equipamentos diferentes à medição antropométrica, porque a gente viu que se faz necessário recurso humano para que o CISVAM possa andar, ser implementado, mas também se faz necessário equipamentos, né, insumos para poder trabalhar, tá? O terceiro passo é fazer um levantamento dos insumos necessários, né, como computador, formulários, dentre outros, e o quarto passo é identificar a necessidade ou não de recursos humanos para a rotina de desenvolvimento de atividades acerca da vigilância, né, sobre a vigilância alimentar e nutricional, tá? Então, o CISVAM, o município, para implementar o CISVAM, ele deve seguir, né, fazer essa checagem, né, se eles possuem, né, esses requisitos aí, se não possuir, eles devem providenciar. E aí, como é, como é que o CISVAM, né, como avaliar o município para ver se ele está apto ou não, né, a implementar esse CISVAM, né? O município, como a gente já falou, ele tem que ter um profissional responsável, né, pela coordenação do CISVAM, e aí, é, uma série de perguntas são feitas, né, são elaboradas a esses municípios e que precisam ser respondidas, na verdade, né, o município, ele tem que atender às exigências para poder, é, implementar ou não o CISVAM. A primeira delas é realmente saber se existe uma pessoa responsável pelo CISVAM. outra, é se todas as unidades básicas de saúde do município, eles realizam, né, vigilância alimentar e nutricional, né, e se eles realizam, se eles registram, eles fazem registro, eles acompanham aqueles indivíduos ou fica só de boca? Com que frequência o município, ele alimenta o CISVAM web, ou seja, o sistema de informação? A gente vai ver mais à frente que esse sistema, ele tem que ser alimentado mensalmente, né, porque se esse sistema não for alimentado mensalmente, corre-se o risco de suspensão do recasse. Outro dado, né, qual é o percentual de crianças com baixo peso ou obesidade no seu município? Então, diversas perguntas são feitas, né, os gestores do município, né, aqui tem mais perguntas, para saber se o município está apto ou não. E se ele não tiver, se tiver algum requisito aí que esteja deficiente ou não esteja sendo atendido, o município, ele precisa sanar aquele problema, tá? Para poder implementar o CISVAM, tá bom? E a importância disso tudo, desse atendimento, né, desses requisitos, é que se tudo der certo, o município, como eu já falei, ele vai receber recursos do governo federal, né, para que esse investimento, né, esse recurso, ele seja utilizado em ações de combate à desintensão. E aí, os municípios, quando eles são aptos, né, quando eles atendem aos requisitos, eles são considerados municípios habilitados, tá, pelo Ministério da Saúde. E aí vão receber, desculpa, repasse do Ministério da Saúde, e essa verba, ela não é uma verba fixa, todo município recebe a mesma quantidade, não, vai depender do tamanho do município e de outros fatores, né? E uma informação mega importante que os municípios, eles devem atender, é que os municípios que foram contemplados com o repasse do Ministério da Saúde, eles devem fazer uma alimentação do sistema mensal, tá? Então, eles devem alimentar o sistema mensalmente, porque se eles não alimentarem o sistema mensalmente, corre-se o risco de suspensão desses recursos, tá? E aí, o que seria considerado uma alimentação irregular, né, do sistema? Seria uma alimentação, aqui é alimentação irregular, não é repasse não, tá? Corrijam aí, a alimentação irregular do sistema, compreende, né, a alimentação em dois meses consecutivos ou em três meses alternados. Por exemplo, um mês ele deixa de alimentar o sistema, no mês seguinte ele também deixa de alimentar o sistema. Seria um motivo, né, justo para que o recurso, ele fosse suspenso. Ou se a alimentação do sistema, ela é feita de forma irregular, em três meses alternados, ou seja, um mês ele alimenta, no outro mês não. No mês seguinte ele alimenta, no outro mês não. Então, assim, ele fica se alternando entre um mês que alimenta e outro mês que não alimenta. Então, essas duas categorias de alimentação irregular do sistema configura falta de informação adequada, né, de alimentação adequada e gera um motivo de suspensão do repasso, tá? Então, é extremamente importante que o SISVAM, ele tenha uma alimentação regular no sistema para evitar a suspensão dos repassos do repasso, tá? E essa alimentação deve ser feita mensalmente. Então, a partir do conhecimento dos dados de vigilância nutricional é composta a base de informações para tomadas de decisões, tá? E essa tomada de decisão, ela vai visar o quê? A promoção de práticas alimentares saudáveis e a melhoria do estado nutricional na população brasileira. é uma atitude de vigilância entre os profissionais de saúde, né? Porque a gente viu que ele é a base desse sistema. Se o profissional de saúde, ele não estiver comprometido com a coleta de dados adequados, né, se ele não fizer a coleta de dados de forma adequada e não alimentar o sistema, a gente vai ter dados inadequados, né, os dados, o diagnóstico, na verdade, né, que é a análise desses dados, ele vai ser um diagnóstico impreciso, né, um verídico, né, e por isso é tão importante que esses profissionais, eles tenham uma atitude de vigilância, eles sejam conscientizados da importância que eles têm, né, para esse sistema, para o bom andamento desse sistema. E aí, com relação às ações práticas, né, de vigilância alimentar e nutricional, qual que seria o foco, né, por que que é tão importante avaliar esses dados, né, de como anda o consumo alimentar, de como anda o estado nutricional do indivíduo? É que, a partir dessa análise, pode ser lançada, né, estratégias, elaboradas estratégias que visem a resgatar hábitos e práticas alimentares regionais e tradicionais, né, que valorizem a produção e o consumo de alimentos locais de baixo custo e com elevado valor nutritivo, né, e que haja a estimulação de padrões alimentares mais variados, desde os primeiros anos de vida até a idade adulta. Então, esse é um dos focos, né, que se tem dentro da vigilância alimentar e nutricional, né, são ações práticas que podem ser desenvolvidas de acordo com as informações, né, análise das informações obtidas a partir desses anos. E aí, gente, é, deixa eu ver aqui o que eu botei, ah, tá, aqui eu tenho só uma, eu, eu, eu não fiz isso aqui com vocês, eu já fiz, não, não, então vamos lá. Aqui é só pra gente fazer uma atividade aqui na sala de aula, é bem simples, tá? De acordo com a situação relatada a seguir, vocês, enquanto nutricionistas, né, do SISVAM, que trabalham, né, alimentando esse sistema de informação, eu peço que vocês sugiram ações que podem ser adotadas visando recuperar o estado nutricional dos indivíduos em questões, tá? E aí, a primeira situação é a seguinte, a gente tem uma criança de oito meses de idade, é, gente, eu já fiz, eu já fiz isso com vocês, não, né? Já fiz, sim, eu até respondi essa primeira situação. Eu já dei essa aula pra vocês? Já, não lembra, não? Bom, não sei se é a mesma, mas essa questão aí eu já respondi. É, e por que vocês não me falaram? Agora que eu tô lembrando, eu já dei aula de SISVAM pra vocês, gente, vocês não me falaram. Eu fiquei crente que tava bafando. Eu já dei pra vocês, gente. Ai, eu tô dizendo que a pessoa tá maluca. Então, gente, é o seguinte... É bom que reforça. Cara, vocês não me avisaram, eu tô ficando maluca. Oi, Fernanda. Oi, Fernanda. Qual vai ser, como vai ser o seu critério de cobrança lá em relação à prova? Vai ser mais ou menos baseado no exercício? Como que vai ser? Deixa eu só falar uma coisa antes com vocês. Gente, só no final da aula que eu me dei conta que eu já tinha dado essa aula pra vocês. Não, na verdade, o que acontece? A matéria, ela é bem parecida, né? Sempre volta a falar, assim, meio que mais ou menos os mesmos assuntos. Por isso que eu pensei que era uma coisa diferente. É, eu pensei que, tipo, era um resumão apanhado de tudo. A mesma coisa. Sabe por quê? É porque é muito parecido esse esparado aí. Eu me afalei agora, por favor, porque eu dou aula em outras turmas, desse mesmo conteúdo. E aí, eu tinha salvo aqui no computador, essa aula, pra mim, eu não tive, porque eu fico alimentando meu computador de acordo com o que eu dou. Aí, eu disse, não, pra eles, eu não dei essa aula. Jurava que eu não tinha dado essa aula pra vocês, gente. Então, tá. Então, é bom, porque ficou uma revisão dona aí pra vocês, né? Menos mal. Então, deixa eu falar só uma coisa importante em relação à pergunta que o Ivan fez. Isso, Ivan. A respeito da prova, foi passada uma informação pra gente. Vocês já receberam alguma informação? Já, já sim. O que vocês receberam de informação? Vai ser online. Acho que é só isso. A V1 vai ser online e a V2 vai ser em julho presencial, né? É o que tá todo mundo esperando. É, tomara que seja, né? Então, vamos lá. É o seguinte. Como vocês estão sabendo aí, vai ser online, né? Não vai ser aqui pelo Teams, não. Vai ser um outro, num outro local, né? A prova. Se vocês vão ser instruídos direitinho, a gente também vai ser instruído. E a gente vai levar em consideração, assim, a gente recebeu essa informação, se eu não me engano, foi ontem. Foi ontem a informação que eu recebi. Ou foi antes de ontem. Alguma coisa assim. E aí, eu tenho que ler com calma essas instruções pra poder passar pra vocês direitinho. Mas o que a gente pode informar agora? Aquelas atividades que vocês passaram, vêm passando pra gente, a gente vai levar em consideração, sim. Mas vai haver a questão da pontuação da prova também, tá? Eu não sei se vocês lembram, é o mesmo, é parecido com o esquema que a gente faz presencial mesmo. A gente passa trabalhos, a gente passa atividades. É quatro pontos, né? De trabalho e seis da prova. Isso. E vai ter a pontuação da prova. Agora, esse percentual é que eles passaram que eu preciso ver como é que foi distribuído ainda, tá? Mas que no final das contas, tudo vai valer dez. Então, todos esses trabalhos que vocês passaram, pra mim, vai ser pontuado. Todos eles vão ter uma pontuação lógica, né? E mais o valor da prova, tá certo? Então, é mais ou menos isso. E com relação aos assuntos que vão cair na prova, que a nossa prova é no período de 22 a 23 de junho, certo? Isso vocês já sabem também. Não é isso? Então, a prova é... É, no informativo que eles mandaram pra gente, falaram que a matéria da V1 vai ser compreendida, a matéria dada até a data de 22 do 5. Isso, que era essa informação que eu iria passar pra vocês. Teoricamente, como eu estaria dando essa disciplina hoje, ela não iria cair. Mas, como eu já dei pra vocês, ela vai cair. Tá? Sacanagem. Gente, como é que vocês não me alertam que eu já dei CISVAN pra vocês? É sinal de que ninguém tá estudando. Tá vendo? Eu comecei empolgada e falando isso. Contigo, no final da aula, eu disse, gente, eu já fiz essa atividade. Eu lembro que eu perguntei e só que essa ela me respondia. O nome é muito parecido, menina. Ai, o cara, gente, já fiz essa atividade. Não, não foi maldade, não. Porque a gente realmente achou que, sei lá, era uma coisa parecida e... Aham. Não, eu sei que não foi maldade. Então, assim, eu peço desculpas pra vocês, porque, realmente, eu jurava que eu não tinha dado essa disciplina. Mas, enfim, menos mal que é menos conteúdo pra vocês, né? Pra próxima... Mas aí, o Fernando, como que seria essa aqui em relação à parte de cobrança aí? É baseado, mais ou menos, em cima dos exercícios? Ou a gente vai ter que ler isso tudo aí mesmo? Não, vocês vão ter que estudar o conteúdo dado até o dia 22 de maio. Né? Então, o conteúdo dado até 22 de maio vai ser o conteúdo dessa V1. Tá? Então, é tudo que a gente já viu. Até a aula 7, que é essa daí, a 7, né? CISVAN. Eu já havia dado pra vocês, né? Então, teoricamente, ela não iria cair nessa prova. Mas, como eu já dei, ela vai cair na prova. Entenderam? Entendi, mas não quero entender. Mas, tá bom. Nossa! Que coisa, né? Eu sou desorientado no último agora. Me desorientei no último, tô dizendo. Só no final da aula. Tá vendo? Às vezes, o professor fica maluco. Que é tanta coisa que a gente dá. E eu jurava que eu não tinha dado isso pra vocês. Mas, enfim, menos um assunto pra vocês, né? Pra dar. Então, gente, foi uma revisão. Já sei que eu posso cobrar bastante a parte de CISVAN pra vocês. Porque vocês deram duas aulas de CISVAN. O mesmo conteúdo. Né? Tá? Não é isso? Fernanda, você pega leve, tá? Eu ia fazer isso agora. Tem a verdade do nosso coração. Porque eu te conheço nas provas. Então, eu te imploro. Luiz, calma. Eu não sou terrível. Deixa eu só falar uma coisinha que eu ia lembrar agora com vocês. Que já terminei me esquecendo. A cabeça tá lesinha de tanto antialérgico que eu tomei. Lesíssima eu tô. Gente, eu esqueci. Ah, tá. Lembrei. Amaro me pediu as aulas, né? Que parece que deu problema lá no computador dele. Então, assim, eu lancei as aulas no grupo. Alguém pode lançar aí no zap pra ele todas as aulas? Até a última. Porque senão eu vou ter que acessar tudo de novo e sair mandando tudo pra eles. Não sei se tem as aulas, né? Ou precisam que eu reposte tudo de novo? No caso, tá falando o slide? É, essas aulas que eu vi pra vocês em PDF. Ah, eu tenho. Esses slides. Entendeu? Eu passo. Eu acho que eu tenho gravado a todos. É, se não tiver, vocês me avisem. Porque senão eu vou ter que realmente entrar e mandar tudinho. E aí, qualquer coisa, tá, Amaro? Você me fala aí. Mas o grupo vai passar novamente aí. Tá joia? Então, a gente vai se falando aí. Eu vou pegar mais leve, né? Na prova, né? Porque é um problemaço essa questão de estudar dessa forma, né? É, é muita coisa. É muita... É uma parte de lei ali. É bem pesada. Pois é, é bem pesada. Mas, assim, não se preocupe não. Eu vou pegar mais suave na nave aí com vocês. Vou levar em consideração as circunstâncias. Tá certo? Tem conteúdo não só mesmo. Ficamos gratos. E muito professor. Tem muito conteúdo de muito professor. Fiquem tranquilos. Tá bom? Então, gente, me perdoem realmente. Porque eu confundi as bolas. Eu jurava que eu não tinha dado pra vocês. Tá? Então, me perdoem. Tá bom? Então, ó. Então tá, Tânia. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Tá bom? Qualquer coisa, estamos juntos aí. Beijo, gente. Tchau. Tchau.